Pessoal, farinha de trigo, eu tenho aqui uma xícara e meia de farinha de trigo, vou colocar assim uma colher rasa de sal e limão pepper, que é uma mistura de tempero de limão com pimenta. Isso vai combinar muito aqui nesse preparo, então eu mexo aqui, deixo essa mistura aqui de tempero e de sal, vou até colocar um pouquinho mais de tempero, tá? Porque realmente ele precisa sobressair aqui, ele tem que ter sabor, senão não faz diferença nenhuma, só vai gastar à toa. Então aqui a gente abriu e mostra aqui, breja gelada, tá? Então a gente vai colocar aqui uma lata de 350 ml, só isso que vai, coloca aqui e vamos mexendo até formar uma massa, certo? Mexe, pega um batedor aí de arame, mexe bem. Dá uma massinha meio dura, tá? Não coloquei ela inteira ainda, vou colocar mais. Vai colocando aos poucos e vai mexendo, ó. Olha só. Agora vai formando aqui uma massa. E essa massa é que a gente vai usar pra empanar o nosso prato, tá? Hum, gente, fica muito bom, viu? Vou ser bem sincera com vocês. Fica muito, muito, muito bom. E a gente vem aqui, ó, eu já tenho aqui tilápia, que eu só temperei com limão e sal. A gente vai passar ela dentro dessa massa. Deixa eu pegar aqui no gafo. Pra ajudar a espetáculo. A gente vai pegar aqui, ó, essa tilápia e vai passar ela dos dois lados, ó. Tem que deixar ela bem envolta aqui, dessa massa. E a gente vem aqui, ó, no óleo quente e bota pra fritar, tá? Lembrando que a cerveja tá gelada e ela vai fazer um efeito bem crocante. Essa massa fica perfeita. Vamos colocar aqui, ó, mais uma tilápia aqui. Vamos passar por dentro aqui, ó, ó, vamos envelopar, tá? Ó, tava esquecendo aqui a palavra. Vamos envelopar esse peixe. Vou deixar aqui no cantinho, vou pegar mais um. Lembrando, tá? Eu só temperei o peixe com limão e sal, tá? Nem coloquei pimenta, porque como eu vou colocar o limão pepper aqui, que tem bastante pimenta do reino, então não precisa, tá? Deixa eu pegar aqui uma escumadeira, vamos ver como tá nosso peixe. Já tá saindo aí, viu? Olha aqui. Ó. Olha só a massa que fica sobre o nosso peixe. Bonito, hein? Tá bonito, hein? Fica aí. Com a massa muito crocante, muito saborosa, por cima desse peixe. Então é uma forma diferente da gente fazer um peixe frio na nossa casa. Eu gosto muito, tá? Se eu sou suspeito, coloco um limãozinho, uma cervejinha, pão com arroz e feijão também, pão no misturo da casa. Tá, ó. Eu vou deixar isso fritando aqui. Vou colocar mais um aqui no cantinho. E aí, ó. Vamos fritando aqui todo o nosso peixe, ó. Olha, ele não gruda. É uma massa muito boa de fazer, de trabalhar. Vou passar aqui mais um peixe aqui nela. E, ó, esse tanto de massa, você vai conseguir fazer uns 500 gramas, 600 gramas de peixe tranquilamente, tá? Essa massa serve pra você fazer um legume também, um quiabinho, um de ló. Fica à vontade. Ó, vou ver se tá bem douradinho aqui. Ó, vou tirar aqui o nosso peixe. Peixe, vocês sabem que frita rápido, né? Principalmente a tilápia. Frita bem rápido. Vamos colocar aqui no papel toalha, pra ele ir secando, tá? O papel toalha que tá mais importante ainda. Esse peixe. Colocar aqui, só bem quente. E vamos fritar. Pessoal, não tem segredo nenhum. O peixe é esse. Vocês viram, né? Repetindo a receita. Uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma lata de 350 ml de cerveja. Essa tradicional, que a gente toma mesmo no boteco. Clara, gelada. Que é o gelado que é importante. E limão pepper. Você pode colocar pápica, pode colocar chimichurri, tempero, o que você quiser. Como a gente tá falando de peixe, esse tempero de limão com pimenta combina bastante, tá? Vou deixar aqui o nosso peixinho secando. Tenho mais aqui, ó. Deixa ele fritando. Vou mostrar pra vocês como esse ficou. Olha só. Quero fritar mais um, gente, pra por aí. Mas pra gente não ficar aqui muito tempo. Vou colocar aqui, ó. Um limãozinho. Deixa eu pegar um gachão de vaca. Vou colocar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Cricrocante. Cricrocante, né? Uhum. Idrante. Fica bem macio. Ó. Nossa. Meu Deus. Que delícia, viu, gente? Ó. Façam aí. Vale muito a pena. Não tá bem temperado. Bem azedinho. Tá perfeito, ó. Beijo. Façam aí. Tchau. Obrigado.